Oi, tudo bem? Eu sou o Alex Vargas, criador do treinamento Fórmula Negócio Online. Atualmente, considerado o treinamento mais recomendado para quem quer começar e ter sucesso com seus negócios online. Se você não conhece, acessa aí, formulanegocioonline.com. No vídeo de hoje, eu vou te falar sobre uma técnica para atrair mais clientes. Essa técnica vai funcionar para qualquer segmento, seja você um afiliado, um infraprodutor, coach, quem vende algum tipo de serviço, até mesmo produto físico. O que for. Essa técnica é a técnica das iscas. Você concorda comigo que quanto maior for a base de pessoas interessadas no assunto do produto que você vende, seja ele qual for, uma base que você possa se comunicar, enviar informações a hora que você quiser, atingir elas a hora que você quiser com alguma comunicação? Você concorda comigo que quanto maior for essa base de pessoas interessadas, maior vai ser a sua quantidade final de vendas de clientes que pagam? Por exemplo, digamos que você venda um treinamento para ensinar pessoas a escrever em um livro. Se você tem uma base de 10 mil pessoas que se interessam por esse assunto, como escrever um livro, você vai ter aí, exemplo aqui claro, mil clientes que vão pagar para você. Agora, imagina se você tivesse uma base de pessoas interessadas com 100 mil clientes interessadas naquele assunto. Você ia ter no final, seguindo essa mesma lógica, 10 mil clientes pagantes. Essa técnica das iscas é ótima para aumentar muito essa sua base de pessoas interessadas. Com isso, no final, seu número vai ser muito maior. Legal? Então vamos lá, vamos ver como desenvolver essa técnica das iscas, como que você vai aplicar ela, quais são as bases de pessoas interessadas que você vai criar e como utilizar isso numa forma de funil de vendas. Primeiro passo, vamos começar a chamar a partir de agora de iscas digitais. Porque vão ser arquivos digitais, arquivos com alguma informação útil para a sua audiência, ou seja, relacionado ao interesse dela, gratuito que você vai entregar para a sua audiência. O que pode ser essa informação? Um arquivo em PDF, um vídeo, um checklist, algum pedaço de informação digital. Por que digital? Porque aí você não gasta, você pode replicar aquilo várias vezes. Se você fosse dar aí de brinde para conquistar mais clientes, mais interessados, um DVD, uma cartilha impressa, você ia ter que investir para criar aquilo, né? Não que isso não seja válido, mas criar iscas digitais vai ser muito mais efetivo. Então basicamente funciona assim, você vai oferecer essas iscas digitais pela internet e quem quiser tem que deixar o e-mail para você. Com isso, você constrói a sua base de pessoas interessadas no assunto daquela isca. Que claro, vai ter relação com o produto que você vende. Então basicamente seria assim, você tem ali, você vai criar um e-book falando sobre algum assunto específico, eu já vou dar alguns exemplos, que tem relação com aquilo que você vende. E você vai oferecer. Aquelas pessoas que têm interesse naquele assunto que você vende, vai querer. Quem não tem interesse não vai pegar, mas também não te interessa porque você não quer pessoas que não têm interesse no que você vende, né? Ah, o que tem que fazer para pegar? Tem que deixar o e-mail. Você concorda que o e-mail é um preço muito baixo para ele deixar ali? Com isso, ele deixa o e-mail e você entrega essa isca para ele. Com isso, você constrói a sua base. Então olha só, você concorda comigo que se você oferecer para todo mundo, homens, mulheres, o que for, uma isca digital, pode ser assim, um guia gratuito, né? Um guia em texto. Três exercícios que levam oito minutos por dia para você perder toda a gordura que você adquiriu depois do parto. Você oferece para todo mundo, todo mundo, homens, mulheres, quem for. Você concorda comigo que só quem vai querer pegar aquilo ali é quem tem interesse nesse assunto? Homens, por exemplo, não vão querer pegar, mas aí é claro que eles não te interessam. Porque aí se você vende alguma coisa com relação a isso, alguma coisa para perder peso após a gravidez, você acabou de construir uma base de clientes ali que têm interesse naquele assunto porque eles deixaram o e-mail para pegar aquela isca digital e porque eles têm interesse naquele assunto. Você passa a vender para eles a partir de agora. Hoje, uma das coisas que mais tem valor é a informação. Hoje, quem tem informação tem dinheiro. As pessoas investem muito dinheiro para conseguir informação. Teve um tempo, por exemplo, eram terras, outro tempo era alimentos e tal. Mas hoje é a informação. E se você oferece uma informação útil, específico para aquele grupo de pessoas, em troca do e-mail, com esse e-mail a partir de agora, você vai ter aquela base de clientes sendo construída. Bom, e sobre as iscas é tudo muito simples, né? Pode ser manuais em PDF, coisa pequena, 5 a 10 páginas mais ou menos, vídeo com algum conteúdo útil, algum checklist de tarefas, algum estudo de caso, também é ótimo, um vídeo, né? Onde você fala um estudo de caso. Por exemplo, digamos que você está no nicho de relacionamento para homens, você ajuda homens a arrumar uma namorada. Manuais em PDF, por exemplo, o que você poderia criar, né? Como um isca digital. Pode ser, quais as 3 formas de abordagens mais eficazes hoje? Se um homem está procurando como arrumar uma namorada, como saber chegar uma menina e tal, se você oferece para ele de graça, olha, eu tenho aqui um guia com as 3 melhores formas de você abordar uma mulher. É claro que ele vai deixar o e-mail para pegar aquela informação. Ou então, um outro exemplo, um vídeo com esse mesmo assunto, né? Quais são as 4 melhores e mais eficazes formas de você perder a timidez? Quem tem dificuldade com arrumar uma namorada, provavelmente é porque é um pouco tímido. Então, sabe? É específico para aquele público. E você pode oferecer isso para todo mundo. Só que só quem vai colocar o e-mail lá para pegar aquele conteúdo é quem tem interesse nesse assunto. Ao passo que se você vende um produto com relação a esse assunto, você construiu a sua base de pessoas interessadas, você vai vender alguma coisa que é específico com aquilo. Você viu que tudo se conecta? Tudo funciona bem daí? Bom, entendido o que é isca digital, então o segundo passo é falar sobre a sua base. Qual que é a sua base que você vai construir? Já falei, né? A sua base é e-mail. Eu recomendo que seja e-mail. Podem ser outras bases. Podem ser assinantes no seu canal do YouTube, pode ser curtidas na sua fanpage, pode ser seguidores no Instagram, pode ser mídias sociais, mas você pode usar também, ou telefone, depende do seu tipo de negócio que você tem. Mas assim, 98% é e-mail. Até eu sei que quem me assiste aqui, a maioria está no mercado digital, então a maioria é e-mail. Se você quiser construir seguidores sociais, tem alguns plugins que fazem isso também. Você pode procurar aí no Google, o plugin Social Looker. Esse plugin, ele cria um script no seu site, que ele só desbloqueia um conteúdo, se o usuário clicar ali em curtir ou alguma coisa assim, alguma interação social, curtir ou se inscrever. Ele só libera o conteúdo se alguém clicar. Então é uma forma de você crescer também as suas mídias sociais. Mas eu recomendo mesmo construir e-mail, tá? É uma forma mais efetiva de comunicação. Terceiro passo, como é que você vai oferecer isso para as pessoas? Bom, isso já é geração de tráfego, né? Já é sobre geração de tráfego. Mas basicamente o que eu recomendo é o quê? Você criar uma página de captura, uma landing page de captura, onde você vai ter ali a foto da sua isca digital. Você pode criar um programa de editor de imagem. Você pode até procurar aí no Google por Creator Cover 3D. Você vai achar alguns sites que criam para você capas 3D que parecem a capa de um livro mesmo. Você pode colocar um título ali e tal. E você coloca essa foto ali, coloca o título, o nome do que é a sua isca digital e um campo embaixo para o usuário colocar o e-mail. Para oferecer, o que você pode fazer? Bom, você pode oferecer no site que você já tem, colocar lá um banner. Leva um link. Você pode gravar vídeos como esse que eu estou fazendo aqui. E aí no final do vídeo você falar, olha, eu tenho um e-book que eu acabei de criar. Eu tenho um guia gratuito que eu acabei de criar com sete passos para você, com sete alimentos que você deve evitar na sua dieta. Se você quiser, é só clicar no link abaixo para pegar. Você pode postar nas suas mídias sociais, Facebook, Instagram, em outros locais. Pode participar de grupos do Facebook e postar lá que você criou esse novo conteúdo. Sabe, isso já é geração de tráfico. Isso é assunto para um próximo vídeo nosso, mas tem várias formas de você oferecer isso para as pessoas. Algumas sacadas extras aqui para finalizar esse vídeo. Oferecer um produto logo depois que ele deixou o e-mail para você. Você tem lá o seu guia com oito alimentos que você deve evitar na dieta para emagrecer. Você oferece aquele guia, tem ali o campo para colocar o e-mail. O usuário que se interessou nesse assunto, ele disse, nossa, eu quero aprender isso. Por quê? Porque ele quer emagrecer. Beleza, isso já está claro na sua mente, né? Ele vai colocar o e-mail. Quando ele coloca o e-mail, você tem que usar um sistema de autoresponder, que eu vou falar no próximo vídeo como configura, que ele vai enviar automaticamente uma mensagem para ele, para esse usuário que botou o e-mail, com o link para ele pegar esse guia que você prometeu. Tem que entregar aquilo que você prometeu, né? Não vai deixar de entregar. Isso você já perde um cliente aqui, se você não entregar. Então tem que entregar. Porém, quando ele colocar o e-mail ali, ele clicar em receber, ele vai automaticamente ver uma página de vendas de algum produto que tem relação com aquilo que ele acabou de ganhar gratuitamente. Por quê? Ele está com uma intenção grande de saber sobre aquele assunto. Muita gente não vai comprar, mas é uma chance de você já mostrar para ele. Esses que não comprarem, mas agora você tem o e-mail deles. E ao longo dos dias, você pode passar a fazer um acompanhamento, que também é um assunto para um próximo vídeo, que seria relacionamento por e-mail, e aí passar a vender muito mais para ele, esse mesmo produto que você tentou vender a primeira vez, ou outros produtos que tem relação. Uma segunda sacada é, dentro da sua isca digital, usar uma estratégia que eu chamo de caminhos de volta. ou seja, colocar na sua isca digital, links para que ele possa clicar e voltar para a sua oferta. Por exemplo, dentro desse guia, você vai colocar lá no rodapé, ou no cabeçalário desse guia, um link, acesse aqui para conhecer alguma coisa. E é um link para ele clicar, e ele vai para o seu site de vendas, onde você vende alguma coisa que tem relação àquilo. no meio do conteúdo, você pode colocar um banner, uma imagem, chamando a atenção para ele clicar também, e voltar para aquela mesma oferta. Então, é você usar essa isca digital, para trazer de volta, os usuários que fizeram download dela, para a sua oferta. Eu tenho um site, que tem uma isca digital, que já foi baixada, acho que 400 e poucas mil vezes, se eu não me engano, e eu recebo assim, muito tráfego, muitas pessoas vêm para o meu site, por cliques vindos dessa isca digital. Uma terceira dica, a sua isca digital, ela tem que ser muito simples, você tem que gastar pouco tempo para criar ela. Se for um guia em pdf, que é o que eu recomendo, que é o que é o mais simples, você faz ali 5, 10 páginas no máximo, dá uma dica específica, para aquele público específico, só isso. Se for um vídeo, é um vídeo com 5, 10 minutos, que realmente entregue uma dica bem específica. Eu recomendo aqui, que você gaste tempo mesmo, para fazer a divulgação dessa sua isca. Fazer um anúncio, publicar nos grupos do Facebook, nas suas outras mídias sociais, gravar um vídeo oferecendo, colocar um banheiro no seu site, criar uma página de captura, gasta tempo com isso. Criar uma boa capa, um bom nome, com isso. Com o conteúdo da isca, não se preocupa tanto não. Não que seja que tenha que ser um conteúdo ruim, é para você fazer uma coisa pequena e específica. Gastar mais tempo nesse processo, para fazer o marketing dessa isca digital. Vamos lá, anota aí. Isca digital, são pequenos conteúdos úteis, para a sua audiência. Você vai entregar eles, em troca do e-mail, dessa sua audiência. Com esse e-mail, você vai poder se comunicar frequentemente com eles, aumentando o seu relacionamento, e vendendo muito mais no futuro. Quanto mais iscas digitais você tiver, mais e-mails você vai capturar. Então aqui, eu não comentei antes, vou comentar agora. Você pode criar várias iscas digitais, para a sua mesma audiência, audiência de emagrecimento, você pode ter várias iscas digitais, né? Talvez uma pessoa não se interesse por uma, mas se interesse por outra, em outro momento. Então pode ter um checklist com oito alimentos, para evitar, para se você quer emagrecer. Pode ter outra, um guia com oito alimentos, que você deve consumir para emagrecer. Pode ter um outro guia, com três receitas, para você comer no café da manhã. Pode ter várias iscas digitais, você pode oferecer para as pessoas, em momentos diferentes. Umas pessoas não vão se interessar por uma, mas vão se interessar por outras aí. Você captura mais e-mails. O Frank Kern, que é um dos maiores marqueteiros americanos, falou, quanto mais iscas digitais você tiver, mais e-mails você vai ter. Consequência disso, mais clientes finais você vai ter. Sua isca digital deve ser simples, como eu comentei, gastar mais tempo no marketing, do que na criação da sua isca digital. E assim que você capturar o e-mail, inicie já um processo de funil de vendas, como eu falei, capturou o e-mail, já mostra a oferta para ele. E depois faz um relacionamento por e-mail, mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo daí. Tudo bem? Uma dica bem rápida e bem simples hoje então, criar iscas digitais. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, como fazer isso na prática, acessa aí, formulanegocioonline.com. Espero que você tenha gostado. Meu nome é Alex Vargas, dá um like aí se você gostou, deixa o seu comentário para falar o que você quer que eu fale em próximos vídeos. E claro, recomendo esse vídeo para os seus amigos, se você achou que realmente ele foi útil para você. Tá bom? Abração, espero que você tenha gostado. Tchau!